Hoje eu vou falar sobre o único investimento relacionado a varejo que eu tenho confiança de fazer, tá bom? Estou aqui com o professor Barone. Tudo bom, professor? Tudo bom, Tiago. Obrigado. Mas antes, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você faz algum tipo de investimento no varejo? Qual? Já pausa agora e comenta que eu quero ver se algum de vocês vai adivinhar do que eu e o professor Barone vamos falar nesse vídeo. Bom, quem me conhece sabe que historicamente eu não sou o investidor tradicional do varejo. No Brasil existem vários motivos pelos quais eu não acredito que investir em varejo é um bom negócio, porque é um segmento de margens apertadas. O Brasil tem altos e desces da sua economia que são muito imprevisíveis. E para finalizar, o varejo no Brasil tem essa característica de venda a prazo. E para vender a prazo, o varejo precisa tomar dívida. Ele está tomando uma dívida para te vender também no curto prazo. Qual é o problema? Geralmente, numa crise, os juros sobem. A gente viu isso nos últimos anos, a gente viu isso em 2015. E eu já vi varejista que, numa crise como 2015, as vendas caíram 30% e a despesa de juros passou de R$500 milhões para R$1,5 bilhão. Então, imagine só a saúde financeira de um negócio que tem as suas vendas em queda e uma despesa importante crescendo. Por isso, eu não gosto muito de investir em varejo. Ah, Tiago, mas a Amazon é boa. Sim, a Amazon é bem lucrativa, o mercado livre, são exceções. Existem outras empresas que são exceções, mas eu não gosto muito de investir em varejo. Mas eu trouxe aqui o professor Barone, que vai falar um pouquinho do porquê investir em imóveis de varejo não é tão arriscado quanto investir em varejo. Vamos lá, professor. Legal, Tiago. Obrigado pela introdução. E eu fiz aqui uma listinha de algumas coisas porque eu gosto desse tema. Eu acho que, primeiro, onde essas empresas ficam localizadas, geralmente são em áreas adensadas nas cidades. Então, são pontos comerciais importantes. Então, ainda que aquela varejista deixe de existir, muito possivelmente ela será absorvida por um outro grupo varejista. Então, o ponto, à medida que o tempo vai passando, ele vai ficando cada vez melhor. Então, a cidade vai abraçando cada vez mais aquele imóvel. A escassez do terreno vai gerando também muito potencial de valor para as incorporadoras. Então, veja só, você tem um imóvel adensado, você tem um imóvel realmente num bairro importante da cidade, que normalmente atende não só aquela região, mas regiões adjacentes, que se aquela varejista tiver algum problema, ela possivelmente será absorvida por outra. E se ainda numa segunda derivada você realmente não conseguir nenhuma ocupação, você tem um imóvel que pode ser muito atrativo para incorporadoras. Imagino que várias pessoas moram em perímetros urbanos. Eu estou com 38 anos, já vi isso se repetir várias vezes aqui em São Paulo. Provavelmente você já viu lá em Goiânia e quem está nos assistindo provavelmente já viu também na sua cidade. Conforme as cidades vão crescendo, a verticalização vai ocorrendo e os terrenos que antes eram usados para varejistas, eles, em alguns casos, tombam e viram empreendimentos ou corporativos ou lajes residenciais. Exatamente. E o outro motivo, Tiago, é porque alguns desses imóveis podem estar em vetor de crescimento da cidade. Então não é numa região já madura e consolidada, mas está no vetor de crescimento. Então imagina que você foi no ano 1 e construiu um imóvel importante de uma varejista para atender um vetor de crescimento daquela cidade. E a cidade começa a crescer no ano 2, no ano 3, no ano 4. Você normalmente tem contratos de longo prazo. E a cidade vai abraçando esse imóvel. Então aquele imóvel que você comprou por X, ele pode valer 3, 4, 5, 6 X ao longo do ciclo. Então veja, na região adensada ele gera valor pela escassez. Na região de vetor de crescimento ele pode gerar valor pelo crescimento urbânico da cidade. Então isso é muito importante também dentro do contexto das varejistas. O que mais? Quando a gente está falando de shoppings, o shopping também é uma maneira de se investir em varejo. Só que uma maneira bastante flexível. Porque as empresas vêm e vão dentro dos shoppings. O mix de lojas é bastante alternativo. Os shoppings hoje se tornando cada vez mais temáticos. Então ainda que você tenha problemas numa varejista A, B, C ou D, você vai ter outras varejistas que irão ocupar. Uma loja que teve um problema de saúde financeira, que eventualmente tenha fechado, vai se trocar por uma outra franquia que está num momento diferente da economia. Buscando atender um momento diferente da... Não só da economia, mas uma tendência natural do varejo. Então você, por exemplo, quanto tempo atrás a gente tinha lojas de celulares para assistência técnica nos shopping centers. De repente isso passou a não ser mais tão interessante. Eu estou dando um exemplo. E você vai colocar uma de milkshake, entendeu? Então esse é o ponto que eu queria mostrar. Que você pode ter em determinados momentos da economia algumas atividades dentro do shopping que sejam mais interessantes. Em outro momento aquilo ali deixa de ser moda, aquilo deixa de ser útil e é flexível. As próprias marcas vão mudando ao longo do tempo. As marcas da minha infância, várias delas não existem hoje, mas existem outras marcas de moda infantil. Então existe essa mudança de market share, que as marcas crescem e decrescem, mas o varejo, ou melhor, mas o shopping está lá. Na minha infância, os shoppings líderes da minha infância continuam muito fortes hoje. Então, Iguatemi, Eldorado, Morumbi, eram shoppings que eu frequentei na minha infância e continuam bem fortes. E eu dei o exemplo aqui de loja celular, milkshake, um exemplo totalmente simbólico. Isso pode acontecer e depende também da região. Tem algumas cidades, por exemplo, que ter sorveterias dentro do shopping é mais interessante. Em outros ter o açaí, em outros ter um restaurante. Então os shoppings hoje estão desenvolvendo muito, Thiago, a descentralização da praça de alimentação. Ao invés de você ter um único lugar para se alimentar no shopping, você espalhar um pouquinho mais e colocar também mais temático para que você possa, ao longo da sua caminhada no shopping, poder ter a opção também de alimentação. Então, eu trouxe aqui para você alguns dos motivos pelos quais eu gosto muito de varejo. E aí eu coloquei renda urbana como um todo, coloquei shopping centers para se investir em fundos imobiliários. Eu já vi fundos imobiliários que tem a seguinte estratégia. Compra um imóvel de uma varejista num contrato de 10 anos e a visão deles é que em 10 anos aquela região vai ser urbanizada e daqui a 10 anos provavelmente esse contrato não será renovado, será vendido para uma incorporadora. Daí o fundo vai pegar esse dinheiro e comprar dois, três terrenos, outro lugar e assim sucessivamente. Existe essa estratégia também, que é o investimento no varejo, vamos dizer assim... Transitório. Transitório, enquanto aquela região está maturando e depois tem ali um ganho no final grande em relação ao preço de aquisição. Então existem várias estratégias dentro do próprio investimento em renda urbana, certo? É isso. Beleza, professor. Muito obrigado pela sua querida presença. Queria lembrá-los que eu e o professor Barone estamos na mentoria da Suno, um programa de formação de investidores que eu e ele estamos muito próximos de vocês, tá bom? É isso. Trocando mensagem nos grupos de WhatsApp. O professor Barone é sempre muito sorrido. Fazemos aulas com o pessoal. É, e manda mensagem individual para mim, para você. A gente responde. Vai ter aula individual também com você, comigo. É um prazer enorme participar da Suno Mentoria. Vou botar o link aqui abaixo para você falar com um dos nossos atendentes e fazer parte da Suno Mentoria. Te vejo lá.